Estão mais cheio do que aquilo? Estão mais cheio do que aquilo? Ah, estas agora aqui? Eu vou ver mesmo Também para o bando, não interessa O boi é tu mutares a live? Ou tipo mutares no dia a nós? Eu vou então Hum Hum Vou botar isto É que tem um zumbi a tentar entrar lá dentro? Eu vou rápido a fan Oh! Ninguém viu isto Ninguém viu a batiga com outro aparelho lá para o player Eu vou pegar um pouco de cana Onde é que está o Ivan? Que eu não estou a ver o Ivan Espera aí Ele está bom Estou a fazer... O que estás a partir bambus? Foguetes Tudo sem maconha Tudo sem maconha Vão Toma aí Ivan Estas foguetinho 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 Figar Foguetinho Foguetinho Quando um deles morrer, ele aparece. Está aqui, olha. Está aqui, olha. Isto aqui, olha. O que é? Que eu tenho na mão. Eu acho que não é mesmo, mas vai matar o Under Dragon agora. Claro. Eu quero mais XP aí. E o que é que tens que matar para receber isso, Manuel? Tens que matar o Creeper. Aqueles que exporam, aqueles que comem. E? Uma coisa que eu preciso é que te faltas uma forma de comida. O papel é as canas de açúcar. A gente tem enxada. Não. Vais ter que fazer uma enxada. Temos enxada. Não. Vamos fazer uma monte de madeira. Não, madeira porque a gente nem tem madeira. Eu tenho alguma comigo. Tu vê gente, tem tudo que é caro. Só não tenho madeira. Tem 32 madeiras. Eu acho que é bom. Estou mais para armar. Estou mais para armar. Já estou mais. Já estou mais para armar. Já estou mais para armar. Eu tenho aqui madeira um pouco. Estou indo matar os gajos para armar. Mostra uma vez o mapa, Manuel. Para ser um mapa. Atrás de ti. Porquê é que o teu mapa é assim pequeno? Qual mapa? Não onde é que tu montas, mas o todo do mapa. Porquê é que ele é assim tão pequeno? Ele não é pequeno, ele é uma grande. Mas onde é que tu estás? É bem pequeno ou só vê-se um bocadinho? A sensação é um bocadinho, olha dá para ver aquilo ali na casa e depois ali o Ivan fez bosta ali com o gelo na água. Mostra! Não, mas foste tu? Ali olha, eu fiquei aqui. Tanto gelo! O creeper arrebentou o... Mas não partiu nada. Aí partiu uma coisinha aqui. Porquê que aí tem creepers e assim? Porque eles spawnam aqui. Ivan ia fazer os testes. Onde é que está? Desapareceu! Eu preciso de pedra agora. Eu preciso de pedra agora. Eu preciso de balde de água. Um balde de água. Onde é que tem? Fiquei sem querer um buraco, depois eu pego a pedra aí, rapaz. Eu preciso de pedra aí. Eu não tenho comida, rapaz. Mas ele vai matar um Enderman ou assim? Posso ir, mas não dá nada. Vai com o Ivan. Aquele dragão que tu deseste na outra vez. Uhum, eu vou matá-lo. Eu já vou pegar as coisinhas então para matá-lo. Eu já vou pegar as coisinhas então para matá-lo. Então eu tive que ir buscar para o Ivan porque ele não sabe jogar a Minecraft. Mas vocês têm uma pequena casa? Uma pequena casa. Não, a nossa casa é tranquila-se. Não, porque a gente precisa de uma grande tipo. Porquê que a gente vai caminhar na casa? Tendram-me ir? Putar os testes lá dentro? Mas nós já temos testes. Porque vocês testem-se lá fora. Mas nós vamos sempre cá fora mesmo por causa disso. Não é preciso estar lá dentro. Eu preciso de um pouco de vidro agora. Eu preciso de um pouco de vidro agora. Eu vi uma vez um um Youtube vídeo. Que eles fizeram um tonel. Um tonel. Um tonel. Um tonel. E depois... E depois eles... Tipo partiram... Tipo eles... Eles iam lá e depois tinham lá lojas. Como é que chama-se o Youtuber? Agora eu já não sei. Porque já foi mais há muito tempo. Fazia. E para o gajo também fazia... Lamborghinis. Mas nós vamos ter que minerar para ir buscar... Carvão. 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 É. Carvão. Carvão não fazia aí. Carvão não fazia aí. Carvão não fazia aí. Opa. Quem é que tu tens tanto carvão? Como é que vocês entram aí? Magic. Eu erro sempre, não sei porquê, mas eu não consigo. Tu tens que fazer um pulo preciso pra acertar. Eu vou fazer bem vidro. Planta de tu, olha. Eu vou fazer a farm. O bicho tem uma cenoura aqui. Eu vou comer. Mas tem batata. Batata. Batata bem gostosa, bro. Eu não sei porque eu tenho uma eletra. Já está. Tata, tata, tata. Ivan vai chorar daqui a pouco. Só chorou. Ok, temos que ir. Manoel, para entrar nessa coisa, tu saís mesmo do server? Não. Para entrar nessa coisa, o Ivan parece que sai? Não. Ele está falando que sabe não entrar no Nether. Não, não, não. Já podemos ir matar o Ender Drago, onde quiseres, pô. Já tem as coisas. Já tem as coisas. Não quero saber. Na última vez eu lutei sozinho contra ele. Mas é fácil para matar esse branco. Sim, é só voares contra ele. Está a cair trovoada. Está a cair trovoada. Do business slow-up. Vira o mapa daí, Manoel da mão. Eu vou mesmo tirar, que isto aqui também é chato. O Ivar morreu. Ivar morreu. Ivar morreu. Ivar morreu. Não quero de nada. Eu acho que o Riot acendei o caí. Ai, o bicho feio. Bora dormir, bora dormir. Bora dormir, bora dormir. Correio, não para de ir ao cu, porra. Não para de ir ao cu, porra. Vem cá, o boy, se tiveres coragem. Vem cá, o boy, se tiveres coragem. Bora dormir onde tem os villagers. Vamos dormir onde tem os villagers. Vamos lá. Vamos lá, casa e está feito. Não rouba meu mestre aqui olha aí. Não rouba meu mestre aqui olha aí. Entra aí eu. Já tenho! Vai ligar, cara. Vai te afudar. Vai te afudar ali o que coisa. Vai te afudar. Vem cá. Não, este cais aqui já estou a dormir. Não, este cais aqui já estou a dormir. O que eu quero de estar aqui? Então vai para a tua casa, aquela de onde é que tens aquelas camas. Porquê que não estás comendo essas casas para nós conseguirmos comida? Vamos para a casa. Ivan, vai para aquela casa de fustino. Ah, aqui sabes a casa. É para gravar vídeos. Man, tu tens alguma coisa tipo... Espera aí, aqui ó. Precisamos de sementes. Obrigado, sementes. Plantei as sementes só para eu. É só fazer que mexer as coisas. É isso que eu estou a fazer, pá. O gajo não para de bater, cara. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos dormir, vamos dormir. Vamos dormir nesta casa aqui. Opa, tudo Rouse está cá. Opa, Rouse. Rouse, Rouse. Os restos estão satiados. Eles ficaram bravos. Rouse, vocês bateram-nos. Coitadas dele. Não batemos nada. Só botamos ele para fora de casa. Cabelos. Opa, Rouse. Opa, Rouse. Zezoca, Zezoca, anda cá. Anda cá, Zezoca, anda cá. Opa, opa. Ninguém viu, ninguém viu. Não mates todas. Não mates todas. Eu vou fugir, cara. Olha, já estou com 18 de carne. Já estou com 18 de carne. Toma aí, ó. Para minha costola. Agora? Eu estou matando todas as coas. O quê? Vocês estão... Toma aí outra comidinha, olha. Toma aí. Bom, é assim que se trabalha. Os gajos vão morrer para a gente ter que comer. E depois nós fazemos mais filhos, vai lá. E depois nós matamos eles outra vez. Olha lá, olha lá. Free food. Bora lá, bora lá matar então o dragãozinho. Anda lá, Ivan. Pela primeira vez, tu e vais matar o gajo? Não, já vai ser assim. Não, a primeira vez tu não o mataste. Anda aqui, caraças. Anda aqui, caraças. Tens de pegar o vidro, bro. Pegas o bebida. Para fazer o último cristal. Para fazer o último cristal. Anda lá, eu sou o Hermano desta vez. Oh, não se pones errado, oh. Se para nós errado estás fudido. Anda lá. Sabes, é sempre nos cantos. Anda cá, cara. Tu tens foguetes ou não tens? Tens foguetes, não tens. Quantos? Ok, já, já. É o suficiente para nós voarmos lá para as coisas. Anda comigo, bro. Anda comigo, bro. Anda lá. Anda lá. Nem porque tu tens de usar foguetes. Por que tu usas? Nem porque tu tens de usar foguetes. Por que tu usas? Licera. Ok, agora vamos ter que esperar pelo Ivan. O que é que nós fazemos ao Francisco? Hum? O Ivan foi afk agora. O Ivan foi afk agora. Agora vamos ter que matá-lo, não é? Anda cá, bicho grande. Olha o que é que está aqui bom para tu comer. Free food, bro. Manoel. Free food, bro. Eu vou fugir. Ahm... Para... Para... Tipo... As asas... Tu voares... Perde vida. E aí ela perde vida. É depois temos de estar sempre a repará-la. É rápido. Não perde rápido. É mas... É mas... A gente fez um encantamento. Quando a gente apanha XP... Repara-se. Parece que ia ver roupa-la-la-la-la. Anda vambora. Vambora, bro. Anda vambora. 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 Ah... Eu vou te dizer onde é que tens de meter, ok? E não erres. É sempre no meio. Eu acho que é sempre no meio dos três blocos. Agora dou-me esse click e... Matá-lo. Já se achou eu não faço agir. Já se achou eu não faço agir. É difícil fazeres que o chaco. Põe aqueles... Sabes lágrimas do que é? Aqueles bichos grandes. Aqueles bichos grandes. E depois... Os olhos do anderman tobes com aquele fogo. E vidro. E vidro. E agora... É meter aí, opa. É meter aí. Sempre no meio, né? Sempre no meio. Aí... Não dá de mais click. Não dá de mais click. Toma. Eu esqueci de meter de água. Eu esqueci de meter de água. Ah, foda-se. Não é preciso. Não, não é preciso de água. Não é preciso de água. Não. Olha aí, olha aí. O último. Já foi. Caralho. Da última vez tem nem teste... Olha o gajo atrás. Ih! Ai, eu metí os gajos a queimar, hein cara. Estás todavia a chochar um contra mim. Está todavia a chochar um contra mim. Ah, deixa tranquilo, deixa tranquilo. Deixa que eu... rápido aqui a minha armadura roubada eu tô a levar dano dos gás mas nem nem dói porque é que não vais com eletri para as torres às vezes ok ai eu já tenho já tenho até eu posso pegar o bafo dele olha rouba peguei 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 eu vou pegar eletri e vou até lá pá mais rápido mais rápido eu vou ver este aqui e vou seguir arrebenta porra obrigado eu dou uma história e ajudou-me a subir porra ela é muito boa nós queremos trazer uma sandorada não da última vez nós também não usamos já eu vou morrer quase exato que eu sou pro player que aí outra vez france não é assim que se olha isto aqui eu estou a fazer de propósito claro claro que tudo de propósito claro que tudo de propósito anda manuel a sobe a sobe olha o ivan anda o ivan eu chego aqui parto o cristal dele não tirei o RB foi eu preciso de um pouco de vida porra o ivan já morreu eu não consegui ativar eletri no ar que merda ok eu estou eu consigo eu mato o gajo ai 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 vai deixo um balão foda traz maçã dourada até um ivan Ah, não, 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 vai rápido, antes que o teu lute não desapareça. Anda lá, rápido. Francisco, olha para o player, Francisco, olha só o player. Mas não, tu estás perto da lua? Eu sei, eu estou perto da lua. Não, não, ele não desapareça. Só se for queimado, mas eu acho que ele não queima, não tem nada aqui que queima. Viste, o Ivern só sabe morrer, pá. Estás a ver, Francisco? Não, eu percebo que o relógio estava agachado. Hum. Não consigo ativar a lua e ele vai voar. Não tem problema. Eu vou-me embora, eu vou-me embora. Eu posso conseguir. O que é onde o Ivan morreu, você vê? Agora fui ativar a lua e ele vai voar. Ó o verde desfile para o player. Nada de segura, mano. Man, agora para onde eu estava. Estou fudido para voltar lá. Eu fiquei lá em cima, sabe, na torre que tu estavas a tentar ir. Eu vou levar o B-Blocks. Espere aí que eu estou a procurar o B-Blocks aqui. Estás rápido. Aqui, oh tal, és este aqui e vai também com este. Opa, vamos embora. Corre, bicho, corre, bicho. Deixa eu levar uma armadura, deixa eu levar só uma armadura só para não mover. A mim, a mim tu ainda estás a procurar a coisa. A mim agora estás a entrar. É para mim também. Não, tu não vai. Não, tu não vai. Claro. Agora estás no coiso verde. Ai, ai, ai. Eu morri em cima, boi. Eu morri em cima, boi. Coisa arrebentou em cima de mim. Isso foi bem triste. Ei, ei, aqui tem outro rosto, bicho. Então, deixa eu-me ao outro lado. Deixa eu-me ao outro lado. Vai-te embora, vai-te embora, boi. Ai. Travou. Ok, volta, volta. Caralho, drift. Eu roubei umas calças de ferro que estava ali no baú. Não, tens feira? Com algumas chaminhas. Não, eu não sei. Tu tinhas um peito alto de coisa, né? Eu tinha dois. Com... Fluco. Já, já. Eu tinha dois peitorais. Já, eu usei. Usei. Mas quanto é que estirado está a vender? 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 Não. É o fluro de preso. Não é nada, pá. Atua é teu esse aí. Atua é teu esse aí. Como eu não tenho esse fluro? Não tem problema. Má? Eu não consigo usar o light, não. Este era teu. Eu não consegui usar o light. Eu não consegui usar o light. Eu consegui sempre usar o light e tirar a minha armadura. Então não deve ser meu. Deixa eu pegar este tito em todos aqui. Agora tem que subir lá em cima, ainda por cima. Aqui arranjar rápido o inventário. Porquê que tens com o mapa outra vez? Vou sem querer. Agora subir lá para cima. Se for que o Ivan me roubou o luto todo. Olha porquê é nível. Estou porquê há níveis. Eu vou aqui mesmo aqui contra esta pedra mano de cabeça. Ok, já estou pronto para lutar outra vez. Roubaste todos os foguetes Ivan. Entra para aí. Aí vai me botar abaixo bro. Botou-me abaixo. Aviãozinho bro. Aí eu peguei uma armadura que não era minha. Eu não consigo tirar. Eu nunca sei ver. Cara, essa bola foi mesmo para ti. Esse é para dentro do Natal. É claro, qual é falta ainda? Aquela ali e aquela ali. Eu vou pegar esses dois. Eu vou voar com a moto. Eu vou voar com a moto. Dei lá. Eu não estou a queimar porquê? Eu estou a queimar porquê. Eu estou a queimar porquê. Eu estou a queimar porquê. Estão partas? Eu não consigo. Eu vou tentar... Oh mano. Eu tentei chegar a tempo. Ivan é noob. Tu podes parar. Um batido exótico. Deixa ele em paz. Só que ele saia. Eu estou a ver. Os gajos estão sempre a bater no meu nome. Não me deixei em paz. Olha, vai e aprende. A estratégia é assim. Faz assim e... Depois bates nisto. E assim morres. Não é? Essa é a estratégia. Eu vou morrer. Eu vou voar para fora mano. Eu vou voar para fora mano. Como é que a gente agora não consegue fazer sair daqui? Ai o teu loot ficou com o todo cá fora pá. Eu estou com o todo cá fora pá. Mas tem que pegar blocos mano. Ande cowboy. Ande cowboy para ver se não vem xx. A luta ali todo do... Daí vai. Mano eu vou matar um underdack. Não sei o Ivan pode pegar o loot. Se ele é mais fácil. Não sei o que eu estou. A Gonnaon? Ela está ali a não sei onde. Ela deve estar pela cauda. Ela vai desaparecer cara. Tem que demorar uma hora para ela desaparecer. Tem que demorar uma hora para os objetos desaparecerem. Tem que inventá-la? Tem que inventá-la. Tem que inventá-la. Tem que inventá-la. Não tem que inventá-la. Boa. não eu ainda tenho ainda tenho comigo oito eu vou voar com a minha moto vai voar com a tua moto mas ok pegar os teus itens eles vieram todos para fora é bom eu estou a botar todos os itens todos para fora a tua eletra dá comigo a tua eletra está comigo tem a ver como é que tu fizeres com aquela moto que voa e tem boost naquela missão eu vou fazer isso só que foi para Montchillet vou pegar na rampa com a minha moto e vou voar eu estou a morrer e não sei como desculpa aí Francisco eu sei que retirei um pouco a live stream o que é o dragão está a vir atrás de mim vai ficar azul aí durante algum tempo está quase falta só um não vai dar e não está tudo aí ainda o maluto caiu todo no chão estamos tranquilos não pegas uma luta não pegas uma luta deixe a luta aí eu comecei agora a jogar então vai sim pega lá só que tu vieses para ter pegado blocos para subir lá para cima é vá vai ser radical isto o Ivan é nuvo muito nuvo vai aí aí quem é que vocês estão vocês deixam a jogar para onde sim estão a jogar não o brother está a ver minha está a ver a minha está a ver a minha está a ver a live stream o manuel eu vou voar com a minha mota estou voar e tem tanto beijo aqui os porcos Mano, mas deixaste-te alguns jitas pelo menos aí, tipo a minha light e o coisa assim. Eu não sei se consegui voar, é assim. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Se tu roubaste as minhas jitas, pelo menos pegaste a picareta e acampa-te. Não, não. Como é que tu morres sempre para Enderman? É que tu não percebe-te. Tu morres sempre para Enderman, nunca para Ender Dragon. Nunca para Ender Dragon. Onde é que está o teu loot? Onde é que está o teu loot? Onde é que está o loot? Está lá. Está lá? Não tenho nada. Demora uma hora de aparecer. Eu não estava com a minha light. Estou a morrer a Enderman. Vou subir aqui. Deixa eu ver onde é que tu morres. Aqui, olha. Estou a ver uma light aqui e outra ali. Não desapareceram, desapareceram. Olha, tu é chega. Estou a ver as duas. Deixando-te. Porque eu tinha picareta. Só tinha machetas. Eu estou a pegar tudo mesmo, do teu inventário. Estou a pegar tudo mesmo. Estou a pegar tudo mesmo. Estou a pegar tudo mesmo. Ah não, era eu que tinha esta picareta, diamante. Tinhas meio pequenas coisas, podes ter pedido daquilo coisa. Já são setores agora. Eu to a pecar itas aleatórias, eu to a pecar itas aleatórias. Também para... Já, já tenho, tenho. Eu acho que já parti de todas as coisas já, no máximo falta só um. Eu vou dar a tonda a cabo do Ender Dragon agora. Manila, eu acho que só falta aquela onde é que tu muda. Não, não, e quando eu morri eu matei, eu parti. Pode que estranha, a minha moto não quer voar. Ai, graças. Uhum. Isso é porra. Eu nem sei a cair. Eu peguei as coisas mais importantes, aleatórias e isso. Deixa eu pegar, mas deixa eu meter a minha armadura. A armadura não está comigo. Está tudo ali, sabes onde tu morrestes. Onde a moto ficou ali presa. Onde eu morri? Ainda estou mais longe da minha moto. Foi aqui Ivan, olha aí ó. Olha, eu vou lá, eu vou buscar os itens. Toma aí, toma aí ó. Eu matei. Equipe isto aqui rápido também para, por certo. Então não precisas voar mais até não precisas de aleatórias por enquanto. Eu quero tentar subir lá em cima, estás para pegar o resto dos seus itens. Não. Anda cá Tom, anda cá caralho. Não, 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 não. Não, 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 não. Tu vai morrer prendermente em corpo a ti. Toma aí. Eu vou para a minha clave. Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí. Minha clave. É um efeito. O Ender Dragon precisa cada vez pior, pá. Espera aí que eu dou uma. Não. Ok, onde é que estás? É efeito. Está aqui, está aqui, está aqui. Toma aí ó, uma espada. É tua. Toma aí ó, uma espada. 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 Toma aí ó. Está tudo aí, velho. Está aí ó. Está aí ó. Não, 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 não. Não, não. Olha o que eu fiz aqui. Foi hoje este vídeo. Sim. 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 Toma aí ó, o Elytra também, se quiseres. Ah, eu já dropei ó, o Elytra. Sim. Sim. Podes matá-lo infinito. Eu já maté a ternalinha com a salta. Dá cabo dele, dá cabo do bicho. Dá cabo do bicho aí. Dá cabo do bicho aí. Aí, ele tabelaou. Depois temos que ver o que está aqui também então. O gajo está boa da boa da boa da luga. Sim. Tá aí ó, tá lá ó. Tá lá ó, tá lá ó, tá lá ó. Matámoos! que para o player seu lixo Ivan vai morrer vai morrer deixa dá-me a tua larga para prepará-la se ela tiver partida não dá porra vamos arranjá-la aqui rápido deixa eu arranjá-la já está arranjada eu vou arranjar minha picarita também e o resto eu vou pegar o xp só para apanhar mas ele agora não dá muito xp eu agora só tenho um nível eu acho tipo quando estás a reparar e te roubo o xp mas pelo menos a twilight está a 100 se eu quiser pode juntar estes 2 é mais rápido eu vou ver até aqui em cima aos tegitas chaves tu morrestes aqui Onde é que tu morrestes? Foi aqui eu acho. Foi aí mesmo, aí assim. Sim, sim. Deu a achar porque estou digitando. Matamos outra vez. Vamos ver qual portal é que abriu. Qual portal é que abriu? Tu tens o meu posto. Ou tu o que? Manoel, não tem mais uma coisa com um portal? Não tem mais nenhum? Não tem? Ai, que pena está aqui do céu? Manoel, ainda há um portal mais um? O que? Mais um portal. Já, já. Eu li outro, olha. Eu li um e agora tem outro ali ao lado. O tempo está ficado todo podre, Ivan. Por aqui está todo cheio de construção. E eu acho que agora o que eu vou fazer é mesmo... Acabar de fazer fama de gendermans agora. Já que estou cá. Não, não tenho nenhum peitoral. Só tenho o meu, vá. Nem tenho o meu, onde é que ele está? Será que ele ficou dentro da parede? Eu vou lá ver, eu vou lá ver. Não, não tenho nenhum peitoral. Não, não tenho nenhum peitoral. Não é preciso. O Ivan já foi embora. O Ivan nem espera. Não, não. Eu estou procurando do seu jeito. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Vamos matar agora, mas... Nós agora temos que matar o Wither. Agora temos que matar o Wither. Não, não é só que ele não está aqui. Não, não é só que ele não está aqui. Mas eu quero. O problema é que nós temos que ir farmar as cabeças. Opa, vamos embora. E acabamos. Olha o Ivan ali. Está a construir uma base para morrer. Cometer-se. Cometer-se. Ivan, olha para mim. Vai morrer o Ivan, não. Vai morrer o Ivan, não. Dá-me cá o teu XP, agora é meu. Dá-me cá o teu XP, agora é meu. Onde é que é este peitoral então? Onde é que é este peitoral então? Onde é que é este peitoral? Mas este aqui também tem. Olha lá, pega-se no peitoral, Raul. Tem que marcar o nosso primeiro, velho. Está feita. Ah, ok. Não tem peitoral. Não, não tem peitoral nenhum. Não, não tem peitoral nenhum. Calma, eu agora vou ter que subir isto aqui. Só para partir isto aqui. Vou voltar para baixo. Para partir isto aqui. Não, não tem peitoral nenhum. Não, não tem peitoral nenhum. Ok, já, tranquilo, tranquilo. Não, não. Mas vou poder encantar. Eu vou encantar o outro machado também. E depois eu junto. Vou ver o que eu tenho aqui. Não, não, não. Não vou encantar isto aqui. Não quero subir. Não quero subir. Não quero subir. Fonex, cara. Agora é meu. Agora é meu. Não, é meu. Toma aí então. Vou deixar aqui. Não estamos na porta da forma. Deixaste os villagers fugir outra vez, Ivan? Deixaste fugir outra vez, Ivan? Deixaste fugir. É só tocar no sininho que a gente... Olha aí, olha aí. Vai ver o problema. Opa, toda a gente para cá. Olha como é que eles correm. Os gajos não sabem onde é que é a porta. Deixaste a dar volta a tudo. Deixaste a dar volta a tudo. Deixa eu roubar aqui rapidinho da Pearls, do Ivan. Então eu vou lá matar um pouco de Twitters. O Foto vem ver também. Vem ver a habilidade do jogador. Do Minecraft. Bora entrar aqui dentro, não é? Bora entrar aqui dentro, não é? Mas tudo é difícil. Eu buguei, mano. Eu tava lá dentro e bugou. Eu tava lá dentro e bugou. Eu tô a nadar. Claro que eu tô a nadar. Eu desisto. Eu tô a nadar. Eu tô a nadar. Eu tô a nadar. Mas tem uma coisa que tem que... O teu boneco fica bugado na parede de trás. Vocês conseguem ver o Youtube? Ah, eu fiquei preso. Conseguem não ver o Youtube? Claro. Ok. Tá muito alto? Não. Tá normal. Não. Não dá. O Ivan entra direto. Eu não consigo. Ah, consegui. Finalmente. Sai daqui. Mas não vai-te embora. Eu vou pegar uma armadura nova. Eu vou pegar esta aqui contra o fogo. Eu vou pegar todas contra o fogo. Para já que eu vou para lá. Para já que eu vou para lá. Já na Copa do Brasil. O Red Bull fica aqui. Eu volto. É aqui. Vou ver a Life Street. Água. Ok. Calças também são boas. Ok. Eu peguei tudo tipo para o fogo. Não. 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 Mas eu vou ficar com ele agora. Não. Não. Não dá para tirar esse. Ele é a vaca. Que coisa de zombi. Ok. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber. Quando eu me matar. Quando eu morro. Quando eu usar este T. Aqui. Eu nunca mais vou conseguir tirá-la. Então a Elytra não vai dar para usar. Já. Olha ele aí. Eu dropo. Eita. Eu acho que eu vou usar este aqui. Eu vou usar este aqui. Que assim dá para tirar. E meter a Elytra de volta. Ok. Esta aqui é melhor. Então nós vamos procurar. O coisa dos bichos feios. Do Elon. Os Witters. Para nós matarmos o Witter Boss. Se eu conseguir encontrar. As três cabeças. Está ali. Olha. Também consigo. Já me matei uma vez. E me matou outra vez. Eu nunca me matei aqui na PS4. Mas já me matei no computador. A gente tem que pegar. Para nós não vai ficar. Não vai ficar. Não vai ficar. Está aqui é partido também. Estante. Partiu tudo. Ah. Ahm. Humm. Este aqui. Partiu o quê? A farm, está toda a partida. Partiu-se tudo, porra. Vamos ter que fazer tudo de novo outra vez. Está bem cá. Agora é só esperar, mano. Eu tenho que esperar, tenho que farmar um pouco de Creeper só para ter mais foguetes. Caralho, os Creepers conseguem-nos ver, pá. Está cair-se tudo. Opa, foguetes. Fiz 18. Perfeito, chegam. Arranjei alguma coisa? Claro. Uma casa de luxo. Avião. Aterrar. Com o triciclo dinoscopa. Mano, agora vou procurar Wither para matar e depois vou fazer a... E depois matar aquele beijo. Por causa que eu quero matar esse beijo que assim nós podemos meter uma coisa para minerar mais rápido. E aí as contrações são mais fáceis. Aqui eu posso meter velocidade na coisa. Opa, house. Nether, Nether Fortress. Aqui eu posso ele. Opa, oi. O que é que é que eu tenho aqui? Quem é o que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? O que é que é que eu tenho aqui? E aí eu tenho aqui. Opa! Opa! Tem aqui no seu beijo,應該 no meu lugar. Opa! 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 Mas foi eu o Gui Ok, eu estou onde? Estou aqui Aqui já tem outro Aqui mesmo ao lado do nosso spawn Aí a internet está legal Está para ser Gui Espera aí, é por aqui e por onde? Por aqui, ok Não, esse anda reto Caramba, o Fortress Estás vendo onde spawn os bichos? É mesmo à frente do nosso spawn É aqui não é? Está a ver 300 Tem que continuar por aqui Mano, eu vou matar um pouco de estado dos porcos do Nether Que este aqui eu dropo um boi a carne De porco Vai para o peito Vai para o peito Vai para o peito Não queres ver o eu a jogar Não queres ver o eu a jogar Vai para o seu próprio Onde é? Olha como queres? Olha se não foste eu vou eu Se você quiser Vender os livros Não, vender Os vidros É, tenta vender os vidros para eles E aí, tu queres me matar até porra? Tu queres ver x1? E agora já estou no Nether É outro do Nether, olha a outra Parece o que é escravo É por aqui, agora mas é por ali Não, mas está aqui O Fortress Tu nunca vieste o Fortress aqui ou não? Para aqui em baixo Não, do Nether Tipo no nosso mapa Vale Tu não sabia boi Sabia que tu eras noob Ai eu quase ia morrendo, ainda bem que eu tinha foguetes Anda cá, anda cá o boi Onde é que há o Wither Skeletona? Não me ganhas no x1 bro Ai eu mas tu me das nessa poção Dás-me veneno Claro, tudo que não se faz Já mano E esse sabote ainda E essa bosta ainda me dá boi dano Vou usar esta armadura aqui, que esta aqui é roubada Eu vou matar boi esclitos aqui, se achar mesmo para farmar Estou a queimar mas nunca sabia Tem coisa para... Ei, o Boca tem que salvar já a minha armadura Ele não me deixa queimar Quando aquilo começa a salvar já a arder Para logo E aqui tinha um spawn Só que eu partia E assim, não deixo ter partido esse spawn Como é que tu estás? É só que eu quero tentar me matar assim De costas ainda por cima E olha ali mais porco para eu comer Mais porco para eu comer Eu vou dar PS4 Aqui eu posso spamar, para matar os bichos No PC na espada Até mais, é mais do que um segundo Depois tem que meter o encantamento na tua espada Não dá direito Que agora é a minha que eu estou a ser para usá-la Claro Eu vou vir naquele baú Esta é coisa boa Matas-scars todos aqui, claro Easy farm Eu adoro, eu odeio matérias-scars Não adoro, odeio Vem cá vai E tu, e tu zoom E tu, oh calotinho Vai morrer também, bro Tu és easy opfa Clip! Morreu Andalá, só acho que eu tenho alguma coisa boa neste andar-se Eu já tive cá neste... neste poes aqui Olá Manuel Só vou o Francisco a gritar Oi Manuel Oi Para cá do que, carapas? Eu estou a comer... estou a comer, né? Estou a comer, né? Estás a ver aquele live stream dos ProPlayers Comer os ProPlayers É Mas o problema é que eu não encontro Os bichos Estás a ver os Withers de cada torno Os ProPlayers Os ProPlayers, os ProPlayers Eles pagam bem Poupaidas 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 Eu preciso... eu vou ter que roubar isto aqui rápido Porque depois para spawnar o Wither é preciso isto também Amei pá Já volto Ok cá fora Ah! Eles mandaram-me para baixo Eu quase morri, mas eu sou ProPlayer E também dando queda Mas não morrer Vai empatar a partida, Sancho Gaaaaaah Caraca, meu, a tapa está feita Quando o Rafa entrar através do nosso mapa, eles vão nem ver Que conhece o mapa O mapa está a ficar cada vez mais podre Que o Iva não sabe construir Foi só em carreira, bro Poupa-se 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 E aí. Anda cá, anda cá também. Também não fazes, bro. Ok. Comida caraças, bro. Eu acho que vou procurar outro Nether Fortress, mano. Porque aqui nem é tão bom. Vamos ver o outro Nether Fortress aqui perto. Manoel, tu já tiveste o melhor server do que este? Não, o melhor do que este não. Porque aqui eu posso matar o Ivan à vontade. E ele não pode reclamar porque o mapa é meu. Já morraste umas boas vezes, é bendíssima. Anda cá Nuba, anda cá, manche junto. Já, ok. Pelo menos este aqui dropa um coisa, sabe? Ó a Suíça. Tal, tal, tal. Vem xjum, vem xjum, bro. Não aguenta, não aguenta. Anda lá. Morra, pô. Não dropa a cava aí, essa mano. O problema é que esta cabeça, tipo, é bem raro a receber. É daqui, ok. Tem um arco. Quanta madeira vocês têm? É pouca. Ah não, o Ivan não pegou mais. Mas eu não sei por causa que eu não estou lá. Estou aqui a matar a beija. Correu para lá depois, eu ia matar a beija. Vou atacar um porco aqui, é boa. O que eu tenho que fazer para o moço? Ah, tipo, ajudar as plantações a crescerem. Isso é mais fácil para mim. Ter mais comida. E para dar comida às covacas. Anda lá, anda aí mais um, anda aí mais um. Anda cá, boy. O Ivan está com medo de xjum. Calma, não dropas nada para mim, não. É isso aqui que é muito bom e muito funcional. O pior é que temos que ir xjum uma vez, Ivan. Nós temos que ir uma vez xjum. Nós nunca fomos nós dois. Eu já fui contra o Alexandre e o Alexandre ganhou-me, claro. Estou a brincar, pá. Estou a brincar, pá. Eu não vou uma surra de caixas. Eu quase morri, mas a minha perlinha desceu o tempo. Mas foi bem fecha de xjum. Tipo, nós fomos a um servidor especial. Você está qualificando. Não, eu ganhei, cara. Eu estou a dizer que eu ganhei. Então foi bem fecha até. Foi bem fecha até. Que era um servidor que nós nunca tínhamos jogado. E nós já tínhamos a barra lá então. É, no servidor, nós fomos a um servidor e jogámos lá. Que era mais fácil. Mas foi a soco, não foi tipo espada. Não foi a soco nada, foi a espada mesmo. Foi a... foi a pro playa. Nós também jogámos depois com um arco, mas com outra três pessoas. Temos roubado a espada. Tu dropaste, então é novo. Eu assim... com o soco. Podemos ir outra vez, se fazer. E tu me paves a minha espada e... Tu também tinha a espada, então... Eu também tinha a espada. E nós estávamos com a armadura bem roubada. Então como é que nós iremos matar aquele com a espada? Com a mão. Nós podemos ir outra vez, vamos jogar depois. No servidor, sabes? Eu estou procura de... Estou aqui. Man, eu não encontro nenhuma cabeça. Eu lembro que eu tinha uma, só que eu morri com ela. É, você sempre está a jogar? Ai, olha quanto bicho preto. Olha quanto bicho preto. Que dropou uma. Que dropou uma. Nice, dropou uma cabeça já. Pega a cabecinha. É tudo preto aqui. Não sei. Nossa senhora. Isto não é graça. É o gajo do meu botão de preto. É o gajo do meu botão de preto. Estou precisando bater, caraças. Que них portugei. Que e as bestas? Que o último bichoutter. Quer piança-te. Vai para alguma coisa, é próprio? Sensacional. Deixando-te. Para vocês os itens. Atravate-te. Eu tenho que dropar todos os itens deles aqui. Vou dropar mesmo na lava. Ninguém venha por trás e manda-me lá para baixo, ok? Assim eu fico feliz. Ok, vamos ver o que é que nós temos aqui. Temos aquele gajo ali acampado outra vez. Normalmente ali ao fundo se panaram-os todos outra vez. Não, não dá. Por que é que eu estou a queimar? Por que é que eu estou a queimar tanta senhora? O Francisco está a ver aqui a batalha, bro. A batalha aqui está insana. Estou a levar mais tarde do que não sei o que. Vai-me a ver a batalha do Ivan. Da beira casa. Não, não. Eu estou muito longe de casa agora com isto. Então se eu quiser ir para casa é para ficar lá mesmo. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Estou a botar os itens na lava? Oi, 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 mano. Eu vou ter que ficar aqui a acampar. E olha quanta gente tem do outro lava. O outro galinha está a saltar uma casa. Eu vou morrer. Eu sou morto, mano. Eu sou morto, mano. Eu sou morto, mano. Vai sobrar? Estás aqui, Zezoka. Vai ali, Zezoka. Fogo. Por que estás a dropar as coisas? Onde é? Anda cá, anda cá, anda cá. Para ver se não levas uma e morres. Para ver se não levas uma e morres. Também queres te deixar a espada? Anda cá, oi. Não sei. Não sei. Aisenspeedsoca. Nossa, essa picareta do Ivan. Aisenspeedsoca. Aisenspeedsoca. Tira-te de uns xuxa. Vamos tentar fazer aquela de puxar pro meio? O cara foi esperto é isso. Neste one-one aqui é muito lixado. O cara foi esperto é isso? O cara foi esperto. Neste one-one aqui é muito lixado, bro. Rir ó rir Só tenho uma cabeça ainda, só uma caralho Anda lá vem Xijumbra, vem Xijumbra Xijumbra sem perder a amizade Seu famoso Xijumbra sem perder a amizade Podes matar um ao outro, mas não contei para a amizade É a regra One shot bro, você é one shot bro O que é isso aqui? Cara que spam! O que é isso aqui? Deixa-me curar bro, dá-me respeito Meu Deus, tantas vezes O Ivan não me ajuda, o Ivan só constrói Não é possível Imagina, ela está a ver ali Ah, estava a brincar Era a trollagem Mota-te para o fogo A espada do Ivan Tu custaste no meio e compre as vezes quando chegaste a alguém Eu vou fugir, cara Eu não vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora Anakaitu Deixa-me em paz Jogos Ei Ah, viste? Estou para testar Estou para testar Mas é porque eu já jogava, é tempo Tipo GTA, eu jogo GTA desde 2015 Minecraft jogo desde 2012 Rocket League comecei ano passado, mas... Oh Manuela, eu quase ganhei no GTA Quase? Não ganhaste Não ganhaste Não ganhaste Tipo, tu no começo começaste a me matar a bó E depois nem tinhas chance Oh Mano, mas vocês não tinham Eu estava a dizer para matar a de Samson Porque vocês têm que estar 2 headshots a vocês para vocês morrerem É para vocês morrerem Isso não conta, vocês só têm que dar 1 Eu tenho que estar logo 2 headshots Eu tenho que estar logo 2 headshots 5 headshots 5 headshots Mas eu ganhei na mesma, isso é o que importa Ok, por pouco Por pouco, mas ganhei Mas ganhei O que importa ganhar, não importa se... Vou mandar aqui no Minecraft 2 fotos, tipo 2 casas Não fotos, clip Eu lembro, tu fizeste ou tinha uma casa, não fizeste? Eu estou agora a fazer outra, depois me diz qual é melhor Mas ontem copiaste uma Eu lembro-me quanto é que tu copiaste uma Eu lembro-me disso Não, mas eu não copiei inteira Tipo, eu copiei a escada e a piscina E depois eu fiz tudo só de um Não, depois eu traguei Ah, eu acho que é mal de filha da mãe Porque eu fui comer e eu perdi o vídeo Então, já, eu deixei Você tem que comer em paz, p**** Eu queria que vocês conseguem entrar só no mapa Só para ver Ia entrar no meu mapa? No meu? Eu estou a morrer Droppou a cabeça? Droppou a cabeça? Não, não droppou nada A cabeça de coelho É que este cás aqui, esta cabeça deles é mais rara do que um seu que, pá Eu já estou ao nível 23 para me matar este cás e ainda não recebi, só recebi uma Como é que chama-se o gajo? Wither Skeleton Sabe aqueles pretos Esqueletos pretos Ah, que tem duas cabeças? Três, mas ainda Estás para fazer esse bicho Tens que matar os pretos pequeninos Tipo, os normais Esqueletos normais Tem muitos pequenos? E há os pretos normais Ok Tipo, estes aqui encontram-se, não precisas fazer Estes aqui encontram-se Mas eu não posso morrer, é a única coisa Só não posso morrer Lembras que nós queríamos um mapa bem aleatório Quando ainda dava para jogar os dois? Eu tinhaes que ir tomar bem, não é verdade? É verdade Tu começaste a spawnar Ender Dragon Carafas Eu não sou marrocai, eu não sou marroquina Eu sou marroquina Lembras do Maró? Hum Então, tipo, tu criaste um mapa Eu ainda não consegui entrar no teu Yeah Tipo, tu, hum Depois tu começaste a spawnar Ender Dragon E caí as duas cabeças e tudo Eu lembro-me disso Ainda dá para fazer isso? Ainda dá para fazer isso? Cusar spawnar ali no meio Pum, um, 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 um Eu ainda posso fazer isso, mas no outro mapa Neste aqui não dá Por causa que este mapa aqui Não, eu acho que as minhas irmãs já o tiraram Não, eu acho que as minhas irmãs já o tiraram Não, eu acho que as minhas irmãs já o tiraram Por causa que sou o bugar ou sou eu, não sei Mas são vocês, mano Vocês que têm interato mal Mano, só encontrei uma cabeça ainda Ah, não é lá Sabe o que é que podias fazer? Minecraft, yeah Tipo, no Minecraft podias fazer airplay Não, não no Minecraft E tipo, podias meter a jogar junto Porque assim eu clicava em algumas opções Ah, eu não dá para sugerir isso Ah, eu não dá para sugerir isso Ah, eu não dá para sugerir isso Da que ponto é que tu lagavas muito Da que ponto é que tu lagavas muito Nah Por causa que a minha internet Sempre que eu faço certo Ele está sempre mal Depois o Ivan também vai lá com a boia Foi mal Vai-te embora Pô, esse tem que ir um gajo É o Offenbach à aldeia tudo Caralho, a casa estava bonita, mano Alguém dê um comentário na live Eu tenho que ver Foi Eu tenho quase certeza que foi a Francisca Já mandou um... Não, foi a Eduarda Foi a Eduarda Não, é ele Eu sei, eu sei Não, não sou eu É o Eduarda Eu confio em Eduarda Eu sei disso Ah, eu gosto Eduarda Estás a ver a live? É o Ivan, eu acho É o Ivan, eu acho Ou o Altshan está a ver a live Tem um dos próprios players Não, eu não estou Eu estou a construir a casa Eu estou a querer bater neste caixa Não, não bati, ainda bem Não, não bati, ainda bem Mano, esta casa está melhor que a outra Olha esse porco Esse porco aí, tipo, dá boa comida também Dá boa comida também Se quiseres comida e estás aqui no Nether É só fazer isso Matar este caixa aqui Grande porco mais um Grande porco mais... Mais dois Mais três Agora já volto Eu acho que vou ter que procurar outra coisa Por causa que esta aqui não dá, pá Mas eu vou mandar clipe Mano, esta casa está a ficar melhor que a outra que eu copiei Cripa, cara Cripa Espera aí, eu só estou a acabar rápido com esta casa aqui Depois mandas foto Depois mandas foto Olha, só para dizer A casa da esquerda É a minha E depois a da direita É a que eu copiei Do gajo Com garagem e tudo E depois eu vou te mostrar a nossa Eu acho que já viste a nossa, não viste? Já 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 A nossa, tipo, nós fizemos tudo no survival Isso que eu gosto é A nossa coisa é grande e bem fixe E foi feita no survival Olha E foi feita aleatória Eu vou mostrar-te Outra! Outra cabeça, caraças Falta só uma Eu vou te mostrar a casa que eu fiz agora Eu vou te mostrar a casa que eu fiz agora Eu vou te mostrar a casa que eu fiz agora, vou mandar clipe Ok, ok, ok Já tenho estas cabeças, bro Vou ter que chamar o Ivan para matar as caixas Espera, espera aí, primeiro tenho que fazer uma coisa Primeiro tem que ir para casa, não é? É rápido Primeiro tem que ir para casa É rápido Tem que ir para menos É problema que foda-se É problema, não é? Primeiro tem que tapar isto Primeiro tem que necessitar isto Está daquilo Tem que ir para o outro lado Para isto aqui Para isto aqui Isto assim Está quase Será que já está? Já está Estou agora Está para fazer aquela Estou agora Espera aí Está aí negativamente o outro Agora está a chover Vai-se, mano Está daqui, Dedocca Está daqui, Dedocca Deixa eu ver É ali, é por aqui, não é? É por aqui Isto é a casa que eu fiz Manda clipe Manda clipe Estou para ali, não é? Está para ali, não é? Está para ali, não é? Está para ali, não é? Não ficou... Tipo, ficou lindo já, não? Não ficou... Tipo, não ficou grande, cara, assim Mas tipo, não ficou grande, cara, assim Mas foi fixe Mas foi fixe Estou manda a ir Olha aqui Olha aqui Olha aqui E aqui é a nossa casa Já é aqui Mandei. Espera aí. Espera que eu estou querendo chegar rápido a casa e depois eu e o Ivan vamos matar o gajo feio. Aí também podes ver a coisa, Alexandre. Aí também podes ver a life. Que esse bicho aí é a primeira vez que eu e o Ivan vamos matá-lo. Espera que eu só vou entrar na casa. Ah, por dentro também não vou mostrar. Só tenho aqui a cama. Deixa eu ver então. E o problema é que a life stream apaga, a life stream apaga. É a minha casa. É a minha casa. É a minha casa. Agora é a casa que eu... copiei do gajo. Eu acho que é o mais feio. É sem brincadeira. Eu acho que o gajo não... Ah, agora mostra aí a casa que já que estás aí fora. Ah, a casa. A casa é só assim. Olha, tu estás aqui. Tem uma cama. Câmaras para gravar vídeos e está feita. Marta, não é essa. É bisbots. Então vai, eu vou te mostrar. Espera aí, eu tenho que arrumar mais magicas. Cara, tu tem problema. O gajo não sei se eu... O gajo não... Tipo, não joga muito bem Minecraft. Não gostei da casa que eu fiz. Tu copiares? E a copia do gajo. E a copia do gajo. Espera aí. O que é que eu mostro por dentro? A minha casa. Já, pode mostrar por dentro. Iva, vamos matar o gajo então. Iva, vamos matar o gajo então. Claro. A segunda também já é top. Mais uma vez dentro, Arax. Espera aí. Então, Iva, nós vamos matar o gajo, bro. Mas primeiro vamos buscar bem comida. Primeiro vamos buscar bem comida. Olha quantos shots que eu... Olha quantas panela que eu peguei para as nossas... Para as nossas coixinhas. Para ajudar. Por aqui a porca. Espera aí que eu vou tropar. Ok, eu vou tropar. É para meter tudo nas plantas. Olha, para as plantas. Não matei muito gajo. Olha as três cabecinhas. Quer uma? Quer uma? O que é? Vamos separar dentro da nossa casa. Aqui, ó. Opa, bora ir a começar, né? Oh, eu tenho que te contar uma coisa, Ivan. O Mano usou o Criativo. Ah! Estou brincando, não sei nada. Ele está brincando. Olha atrás de ti, Ivan! Olha atrás de ti, Ivan! Eu não usei nada, caraças. Ele disse... Ele disse... Ele disse... Ele disse... Ele está aqui fora. Ele está a passear, bro. Ele disse assim... Eu vim na Live Steel que eu pus Criativo para parar as cabeças. E eles morreram mesmo. Não, os outros dois. Os outros dois. Os outros dois. Os outros dois. Estou aí dentro? Ivan, tu estávamos a ver a live? Estávamos a ver a live. Estávamos a ver a live. Eu usei o Criativo. Estávamos a ver o Criativo. Oh, por que ele conseguiu ver? Ele conseguiu ver. Parece que eu usei o Criativo para bater no Alexandre. Olha lá, estávamos a ver. Estas brancado, bro. Estas brancado, bro. Estás brancado, bro. Estás brancado, bro. Vai dormir. Não vai dormir. Eu fui mesmo ver. Rer, oh, rir. Vamos lá. O que posso fazer aqui? Ah, estás fazendo uma cara para os outros. Ivan, venha aqui comigo. Vamos lá matar o gajo, ele já está na live? Tens foguetes tu? Então toma aí foguetes. Eu estou gostando mais calmo. Nós temos que ir por lá, nós temos que dar um buraco. Ah o Ivan, esta casa aqui é dos villagers. Esta casa é dos villagers, olha. Os villagers ficam cá dentro, a descalar e... Eu gosto de ter aqui o livro, não é não? Este é o outro que eu levo. Não, não está lá dentro, está lá dentro da casa. Não, não, tem outro dentro da casa, olha para lá ver. Tem aqui dois, vai ver. Sim, ali tem dois ali dentro, e aqui tem dois. Nada. Vamos embora, vem comigo. Eu tenho boi, olha aqui, toma aí comida. Toma aí comida. Toma aí ideia, porque eu sou humildo. Bora levar a maçã dourada, não é? Eu não vou levar a maçã dourada, não é? Bora levar a maçã dourada. Eu vou levar a maçã dourada que eu estou vendo a casa. Voltando agora vai ver também a nossa live stream. Não. Ora bora levar, leva totem também. Abres o totem para não morrer. Isto aqui vai ser a porta. Mete na segunda mão, toma aí, toma aí para ti que eu drope. Bora lá para cima. Isto está bem construído, não é não? Uhum. Toma aí também. Toma aí, também. Toma aí algumas maçãs douradas, não é? Toma. E agora não vou matar o bicho. Teste ter riso sempre na mão, na sua segunda mão. Olha, bora. Na nossa mina. Na nossa mina. Naquela mina gigante. Eu acho que vou também fazer assim um mapa mesmo. Sim. Não, não. Mas vamos fazer um grande buraco para a camada abaixo. E assim ainda mindramos uns diamantes enquanto o gás parta. O Manuel. Onde comigo? Se eu tentar fazer mesmo sozinho, pensas que eu consigo? Sim. Se treinar um pouco o Minecraft. Perfeito. Eu estou a ver o seu mapa. Eu estou a ver o seu mapa. A tolha. Então não perdidas de um totem. Estou a perceber um bocadinho. Oh Manuel, eu estou a ver a vossa live, não é? Não perdidas então. Opa, o que estás? Estou a ver a vossa live, cara. Ok. Eu vou tentar fazer a melhor coisa e depois vou mandar foto aqui que eu fiz. Ok. Anda para aí. E dos meus itens. Um criativo. Não. Não. Tu és buraco. Aqui tem... Não, o gajo empurrou-me. E caiu mesmo no buraco. Onde que dá lá para fora. Anda lá, anda lá. Estás fazendo grande buraco, ok? Estás fazendo grande buraco, ok? Aqui, ó. Bora fazer grande buraco, então. Ajuda-me aí a fazer. Alessandro, estás assistindo também? Ah, mas onde é que eu consigo pegar a pedra? Como é que eu consigo pegar a pedra? Qual pedra? Aquela pedra que tu tens aquele buraco todo. Ah. Não sei. Tens que minerar. Ah, tens que minerar. Tens que fazer esse buraco gigante. Tens que minerar. Bora, bora, bora. Para tudo, para tudo. Para tudo, para tudo. Bora fazer um buraco num assim tão grande, vai. Isto aqui já chega. Isto aqui já chega. Já, o gajo também vai reventar tudo. Já. Então vamos lá. Até vamos lá. Tu metes uma cabeça, uma de tuas porque eu vou matar os gajos. Oh, eu cometi tuas, peraí. Tão aí uma. Tão aí uma. Tão aí uma. Tu metes ela no meio. Metes ela no meio e eu metes do lado, bro. Mete aí. E agora? Meu Deus, bro. Oh, meu Deus. Com uma maçã dorada. Com uma... Não, peraí. Com uma maçã dorada. Ele vai arrebentar. Ele vai arrebentar. Tens que ficar longe. Tens que ficar longe. Ok, atrás dele. Carazes. Atrás dele. Ele tá a fugir, bro. Eu não quero fazer uma farm. 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 Arme de pedra automática. Nossa, o cara tá a fugir. Quer ver o que vai lá para cima? Não, não vai. Tá muito longe. Tá muito longe. Ele tá aqui. Aproveita o ganho da porrada. Aproveita o ganho da porrada. Aproveita o ganho da porrada. Olha lá subir, boy. Ai, carazes. Eu tô meio de farm de pedra, hein? Aproveita o ganho da porrada. Aproveita o ganho da porrada. O cara fugiu. O cara fugiu. O cara fugiu. O cara tá a fugir, né? O cara tá a fugir. Lá para cima. O cara tem aliado buraco. Eu mandei-se a crer uma underpola para aqui. Onde ele está? Onde ele está? Mas tu é chego Ivan? Onde é que está ele? Onde é que ele fugiu? Onde é que ele fugiu? Não sei. Ele está ali, ele está ali. Agora sai de perto, agora sai de perto, ele vai arrebentar, ele vai arrebentar. Sai de perto, sai de perto, vós bicho. Sai de perto, vós bicho. Sai de ai Ivan, ele está atrás de mim. Ele está atrás de mim. Ele está a fazer trisíquio, ele descobre. Não, ele agora começa a arrechar mesmo. Agora assim ele começa a arrechar. Arrebenta o ganho da brava bicho. Eu preciso comer, eu vou morrer, eu vou morrer. Espera-me de pé da automática, mano. Ai! Ele não foi mais XP. Ele está desesperado, mano. Metade de casa aqui, é mesmo. Ai, está bem lá, está bem lá. Está cheio de perto, está cheio de perto. Ele no fim, eu acho que ele arrebenta. No fim, eu acho que quando ele... Oh, bro! Eu acho que não vai, eu acho que não vai. Eu acho que não vai, eu acho que não vai. Eu não preciso de pegar... Ai, arrebentou. A estrela, peguei a estrela, eu acho. Eu peguei a estrela, eu acho. Procura a estrela, procura a estrela. Como é que eu peguei? Eu peguei. Até aqui! Olha aqui, olha, olha. Olha para o pai, olha para o pai. E agora é para pegar a pedra, pega a pedra. Para usar para nossa farm. Opa! E de farm... Caramba, olha que outra pedra! Eita, e de farm de pedras, mano. Pedras, mano. Mãe... E é o mau também... Pega, 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 pega! Não, não, não. Deixa eu ver o que eu posso tirar aqui para meter. Ah... o totem está comigo. Eu vou tirar uma jet, sabe, de redstone que eu não preciso redstone. É o papa por cá, aqui é mais pedra, mano. Pede, praerme, a que é fácil de farm, te pede pedra automática. É hard, mano. Olha ali, tendra, tendra ponte, tendra ponte. Quem será que dropou isso aqui em baixo? Quem será? Tens carvão? Tens carvão Não Olha aqui Já dropou pacotas de creeper Creeper Eu to por causa mas é o carvão todo Por causa que é para fazer trade com os gays Manoel O que é que eu tenho que meter Para fazer aquele portal Toma ai Ivan Tentou picareta Manoel para fazer o portal O que é que eu tenho que fazer Oh foda se para fazer o portal Tem picareta boa Porque tens que pegar isso Não também dá para fazer com água Mas para fazer com água deixa muito bom Dropou o ovo também aqui Ivan Não vais andar a meter ovos Não mas olha o buraco Olha o buraco que isto fez Não fomos nós Não fomos nós Eu acho que ele partiu Acho que ele partiu a saída Estás vendo nós sempre Estás vendo nós sempre sempre Estás vendo nós sempre sempre Já está e já Estás mesmo por ai E demos que a culpa faze-lo 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 Caraca que está ficando de pedra Já podemos segurar-me na safada sem problemas Ai eu bati com a cabeça Não fizes isso que eu quero subir Eu quero subir Olha o bicho que sepou Olha o bicho que sepou Não é preciso mais pedra Eu vou embora Tente Estás muito humilde Claro Eu levava nas costas Agora arrumar todas as pedras Ainda podemos fazer mais farms Olha mas agora o primeiro que temos que fazer É o cristal Estás ubicando? O Cristiano Ronaldo Ajuda-nos Nós conseguimos minerar mais rápido E assim Onde é que vamos meter esta pedra toda? Eu sei Mas nós temos que fazer um baú Fazem um baú Eu faço Eu faço Eu faço Eu vou fazer dois grandes Oh mano já temos outra forma tomática de comida Com o baú Com o baú Eu vou deixar este baú tipo aqui Eu vou deixar este baú tipo aqui Faz uma vez Eu tenho uma ideia Mas tem uma batata infinita Metes aqueles pêndares Mets bala dentro E depois que eu faço Ele vai citar o tomate sempre Eu acho que não Eu já apertei sempre Para fazer Primeiro o que eu vou fazer Eu vou buscar o resto da pedra que nós deixamos lá É o resto da pedra que nós deixamos lá Eu também Onde é que tu pôs o baú? É um baú que está mesmo ali à frente perto do portal Mas não um 8º Não sei como dizer Eu não vim já, não. Ah, caiu. Eita, tem creeper aqui, já temos aqui outra farm. Já temos aqui outra farm. Está a sepão nova bicha aqui. Está a sepão nova bicha aqui. Eu é que ainda vou morrer, eu é que ainda não vou, eu ainda vou morrer. Eu ainda vou morrer. Anda cá creeper, só para eu ter mais pólvora. Obrigado. Mas que eu vim ter e já pescaste mais. Claro. Ah não, eu acho que não é preciso, acho que não é preciso. Eu acho que não é preciso. Eu gosto é, eu gosto é fazer árvores. Manoel. Eu peguei árvores. Eu consigo fazer com... Como é que chama-se aquilo da praia? Da praia. Areia. Areia. É a ganha na areia. É a areia. Eu consigo fazer com isso. Pô, pode fazer vidro, vidro. Se queimar. Baixia. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Não, não, eu já peguei tudo, eu já peguei tudo. Eu já peguei tudo. Eu já peguei tudo, eu já peguei tudo. Espera aí, vamos procurar agora diamantes, não é? Será que partiu alguns diamantes? Não, não, aqui é o mesmo lugar perfeito para os diamantes estarem. Não, não, não está, não está, não está. Não, não, não está, não está. Não tem diamantes aqui. Tem um urral em cima, mas não tem diamantes. Agora vou para subir, não é? Agora vou para subir, não é? Agora vou para subir, não é? Não, não, não. Eu boguei numa pedra. Mas olha, pelo menos consegui sair assim. Mas olha, pelo menos consegui sair assim. Não, não ganhei XP nenhum. Não, não ganhei XP nenhum. Não, 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 recebi. É só brabo. Ele não dá nada. Ele não dá nada. Ele não dá nada. Não. Ele agora passou uma... Ele passou uma... A estrela. Estrela. Mas ele não deixou a XP. Não. Não, isso foi porque ele partiu. Ele estava a partir os... As coisas. Ele estava a partir os... Ele não estava a... A KH XP. A KH XP, voda-te que nada. A KH XP, mano. Mas foi o Ivan, o que disse? Olha, eu sei. Eu vou deixar o resto das pedras aqui. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Quanta pedra que nós estamos aqui, pá. Porque tu estás a portar muito mal. O problema não é que estamos a beber ferro, Ivan, agora. Estou a meter essa merda a funcionar. Mas Ivan, tu... Tu... Tu nem estás a live-segmar. E estás a lagar. Mas não é que ele está a live-segmar. Só como eu falei. Não é nada. És tu que está. Tua internet está podre. E eu, mas... E eu, como a minha. E eu, como a minha. Podes ver o Ivan. Te pode perguntar ao Francisco que a internet está bem boa aqui na live. E eu. E eu. Eu não consigo entrar dentro do buraco. Eu consegui, pá. Oh Ivan. Tens que secar as tuas mãos. Está a discordar os blogs. Tens muita piada Alisson, sinceramente. Tens muita piada Alisson, sinceramente. Tens pra... Para lá, para lá. Espere aí que eu preciso de... Ah, eu já tenho. Espere aí que eu preciso de... Ah, eu já tenho. Espere aí. Eu acho que por enquanto não podemos fazer mais andares. Agora vamos fazer o Beacon, porra. Agora vamos fazer o Beacon, porra. Ok. Onde é que nós vamos fazer isto, então? Bora meter aqui a parte ali. Não, não. Hoje mostramos uma peça da casa de vocês. Nossa casa é normal, oh Francisco. É que é o pior. Aqui, oh. Tem aqui a... Pior minha. Não é? Pro Player. Tem coisa para encantar. Mas eu não tenho... Não estou de modo criativo, Alex. Tá mal. Eu copio mesmo. Aqui tem as árvores para a cama, não é? Aqui tem o chupador de Kona. O Pro Player. Uma sala para meter os itens todos. Olha a chupador de Kona. Vá, deixa ver. Vá, deixa ver. Hum... Foi falsa ideia, Mitra. É o Rafael. Bora lá fazer o Tom, Ivan. São os dois iguais. Ivan e Isa, Rafael. Foda-se, tem as de Caracas. Sai, Caracas. Vais ver o Pro Player. Merda. Porra, o que eu quero fazer assim? Bora fazer um pequenino só, já que não dá muito. Manel, desafio a terraba os itens do Ivan. Não sei. Se não é esse bom. Hum hum. Quantos blocos? Eu acho que tem um, dois, três, quatro, cinco, quatro... H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... H2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ficou um mapa e crescendo. Espero que estejas bloco suficientemente. Eu tenho, Bro, confia. Nkau. Não, não. Saves que dentro também tem que estar, ah? Vamos ter que ir formar bem ferro, sabendo disso. Mets aqui ouro, Saves, por causa que nós ficamos sem ferro... Peraí, esta errada! Está errada! Está errada! Peraí, parte este aqui, parte este aqui de lado. Ei, carafes! Não, estás partido também este aqui de lado. Tortura miserável. Agora não aumenta. Agora é metida. Não, pode fazer isto também assim. Está mal. Agora temos que meter um bloco lá. Não, não, vai receber um poder. Alguém recebeu um troféu. Fui eu. Eu recebi o Buesh. Eu ouvi. Ei, dá para meter mais. Temos que meter mais camadas, Ivan. Sim, sim. Vou receber, o que é isto? Daqui a pouco. Bora já começar a meter mais camadas. E depois quando tivermos mais ferro. Não tens de fazer uma farm de ferro, pá. Por que tu pôs esta casa cheia de luz e mesmo assim ainda estava cheio de luz. Não, este lugar aqui é muito podre para meter esta coisa. Porque depois não tens espaço para os andares baixo. E depois ainda vais entrar dentro da casa e isto não é muito inteligente. Eu sou o Felipe Neto. Fiz esta casa tudo no survival. E estou no criativo. Espera aí deixa eu matar. Claro, claro. Esta casa tudo no survival. Não, foi uma parte que ele deixou o criativo e ele não esqueceu de cortar. Não esqueceu ele porque ele fez. Eu estava a olhar a cara, é por isso que pôs o criativo. 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10. Tem uma diamantes, pronto tem uma diamantes. Se eu fizer assim... O mapa do God Galáctico não é criativo porque ele mostrou como que ele fez. Já deixa eu ver se der assim dá para fazer mais uma camada Já! Então bota para baixo, bota para baixo aqui Pau? Ah pá, esquece Lá em baixo também, falta o último Último Estou todo bêbado Mas não problema nós vamos ter que ir buscar muito ferro Não! É outro que tem Mas é melhor usar ferro Podemos também usar diamantes O bom é minerar ferro Bala Normalmente agora está a nível 2 O que é isso? O que é isso? Agora mineramos bem rápido, tenta uma vez Graças Partiu o Wiccan Sim O que é que aconteceu com os Micros? Não sei, eles acabaram de ter um Os Micros Os Micros bugou outra vez Agora sim Da última vez que parecia estar debaixo da água Yeah Pai, deixa eu tentar uma coisa Lembras quando aconteceu o Vodas? O que é bom? Vamos tentar isto aqui agora O que é? O que é? Claro, manda Não, isto aqui Pula uma vez Ah tá porra, meu amor Isto é bom que eu construí O que é que é? O problema é que se for para muito longe Tu perdas Não sei o que é Não, aqui tu não perdes Aqui também não perdes Aqui também não perdes A mim tem uma Hax Aqui também não perdes Aqui também não perdes Mata Hax Yeah, pode só apotar um É, eu faço um Taurus Por enquanto Tipo só apotar um por enquanto Se dermos aves completo Se dermos aves completo Pode-se estar mais Oh my god Ivan Não sabe Deixa eu ver uma coisa Nós estamos no nível 2 Falta mais 2 andares Falta mais 2 andares Oh não Está a ver no villager Estás ali a meia hora a procurar O novo Ivan Chupou de outra pila Está claro Não é o villager É um porco Chama-se porco Chama-se porco Chama-se porco Não foi eu Eu e o pessoal que Encontramos esse Ah não Não é o nome Ivan Podemos já Tira tudo Ivan Tira tudo daqui Ajuda-me aí Então para ai Eu acho que eu tenho Ah não Eu vou puxar Eu pego essa aqui Vai trabalhar Que eu pego a outra Escapa Escapa Tem aqui outra paca Eu tenho certeza Tem aqui outra paca Dizem que eu tenho Corta tudo Estás aqui Tem aqui Aos Estás aqui Olha Aqui tem que estar Outro aqui Depois outro aqui E agora Agora parti de todos lados assim Agora parti de todos lados assim Agora parti de todos lados assim Mesmo deste Agora Procura Aqui também tem que estar Uma Estás aqui Depois nós tapamos Sabes quando acabamos visto Ok Aqui está feito Depois aqui tem que estar outro Aqui também Aqui Até aqui Para lá É tipo Cura mais rápido Cura mais rápido Sabes Eu disse que é sempre Tipo Sim Sempre tivemos forte Acabou de nascer Zomes aqui Não estou dentro de todos Não estou dentro de todos Tipo Tipo Tu tens a coisa de puta Doce Eu também consigo ir Claro olha Tu não tens a coisa de puta Ah não Nós temos agora O Coisa de resistência Só dá para Não Não, dá para ter dois, só que tens estar nisso no máximo, olha aí. Ah não, só nos dá para meter o pulo e depois meter o pulo mais rápido. Não. E aí tens de fazer mais beacons assim então. Eu tenho que procurar mais cabeça, não procura nenhuma. Ok, então assim. Ah não, mas nós também temos de partir por dentro, não podemos esquecer disso. Também vou aos diamantes e as esmeraldas. Pegas logo essa aí, já está. Ok, vai lá, vai lá. Vai ter que ser assim grande só para tu vês. Graças. Bora pôr então o que é o poiso de pulo? Ah, o bom era meter, sabes... Ficaria? 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 Ficaria. Ficaria Ficaria, Ficaria? Ficaria, Ficaria... Ah, mas eu posso tirar isto. Eu tenho tanta merda, mas tanta merda no inventário. O que? Mota mãe? Mota mãe, sim. Deixa eu botar todas as pedras fora. Toda a terra fora. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Por que quer dizer Cargobob? Cargobob? Não, eu não tenho mais Cargobob. Manoel e Ivan. Cargobob. Quando a tua casa está cheio de zombis. Está sempre para nascer zombis lá. O que é que tu faz? Não, olha, olha, é muito fácil. Olha como é que se faz. Contar-se para nascer. É isso mesmo. Não entendo para nascer. Não entendo para nascer. Tô daqui simplesmente comenta aqui. E tu parece que você está ali. agora eu nem vou olhar para o life Manuela agora você está copiando agora não está copiando o creeper está espalhando o beacon o creeper está aqui preso eu já volto não, eu não estou usando as minhas olha que ouro não, ferro aqui tem ferro vou pegar todo o ferro oh para ir para baixo minera, minera minera podemos ficar saindo o beacon vamos lá temos mesmo onde não é que tens de fazer mais essas merdas mas como sabes o que é que tu vai fazer a levar tens de ir para a camada camada 30 é o melhor para encontrar ferro para baixo para baixo ou para baixo ou para baixo o bom era encontrar uma mina não era? minas é mais fácil de encontrar coisas é mais fácil de encontrar coisas e assim também podemos aproveitar e pegar todas as coisas para fazer a farm e depois para fazer a farm de enderman também vamos ter que precisar disto só para andar para baixo só minera espera aí eu caí eu já volto o que é que eu soube o que é que eu soube ai olha ai carvão pega carvão também não é? carvão faz bem para a saúde o inventário está cheio eu vou fazer aqui um buraco também eu vou fazer aqui um buraco também eu vou fazer aqui um buraco também toma tudo ai para dentro tudo ai para dentro tu sabes onde é que eu consigo pegar aquelas pedras não pedras mas aqueles blocos de pedra quais blocos de pedra? não pedra mas aqueles que tu tens onde é que caem sempre aqueles zombis? ah isso é só partidas pedra normal não pedras normal agora está com piaga olha só tenho uma coisa não eu não vou montar isso eu não quero fazer essa farm eu vou montar um um woofer ah ele quer fazer uma fernalha ai ai com essa pedra normal cinzento olha só eu estou ai encontrei encontrei uma uma caverna antigamente há uma semana de caos e agora? onde é que está o ferro? onde é que está o ferro? eu já estou numa mina só para fazer vou ficar aqui que é mais fácil de encontrar ferro e assim eu estou eu estou no 29 olha onde eu estou estou pegando a mina que estou pegando a mina estou pegando a mina eu não estou pegando a terra eu também não porque se sai já pega só que só pega até até que veja eu não estou nada habituado a pegar ferro tipo eu vejo ferro eu deixo passar e depois é que eu digo ah eu preciso dela ah é preciso dela eu já tive nesta mina aqui estou com 20 já estou com 30 blocos ah sim manuel o que é que é espera ai vou te mandar uma foto olha sabe onde é que está o meu coiso dentro o que? espera ai vou te mandar uma foto e depois diz-me ai o que é que é isso onde é que está o meu x por cima espera ai que eu vou eu também vou ver mas onde é que eu vou lá abaixo das pedras e ai tens que descer em baixo da terra vou encontrar uma mina também vou encontrar uma mina também depois não aumente ai tu encontras rápido essas pedras não é bem raro não é bem raro e um e um e um milhão ai ó mas foi um e um e um milhão ai ó você pode ajudar Mas ele também tem uma coisa de pedra de tipo infinita. Ele tem farm de tudo, usa joguinha, gameplays. Agora já joga há mais de sete anos, ele disse. Mas jogo desde 2012, e estou feliz. Farm de... Farm de base alta. Ele não começou a jogar Minecraft aí. Ele não começou a jogar Minecraft aí. Ele começou a jogar Minecraft bem antes disso. Eu só sei, mas... Eu tenho encontrado o primeiro episódio da... Ah, já, já, já. Ah, já, já. Eu já vi todos os episódios. Eu comecei a vê-lo quando ele estava no episódio de setenta por aí. Sim, eu tenho um de natal. E o gajo matou-se o Ivan agora. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, é? Eu estou bem de baixo, só que não estou a deixar. Estas pedras, olha aí. Normalmente já encontraste. Normalmente já encontraste. Dás quando partes uma pedra normal, sabes? Essa aí que estás a ver, bué. Ela transforma-se nessa pedra assim. Olha, vai ver o teu inventário uma vez. Espera aí. Olha. Mas eu não recebo dessas pedras aí. Não me deve receber, é? Não me deve receber. Tipo... Eu não parto com a mão, velho. Ah. Com a ficareta. Porque chegou lá com a mão, sabe? Já. Eles partem com a ficareta, senão eles não vêm. Isto aqui não parto. Demorava a partida. Não me lembrava a partida. O cara é proplar, velho. Cara é proplar, velho. Eu vou ter que sair desta mina aqui, que não tem nada aqui. Então tem que formar agora. Tem aqui mais ferro. Eu tenho um pack e... E não sei quanto. E dez. Eu não. Eu vou continuar com eles. Eu vou procurar mais minas agora. Eu vou procurar mais minas agora. Preciso de calma, velho. Vamos embora. Construção aqui. E vou mesmo aqui, esta árvore pequena. Que assim já faço na minha cama. E já... Vamos fazer uma farm de... Vamos fazer uma farm de... Graças. Dor tem-se. Voltei. Ok. Agora nós temos uma farm de ferro. Estás formando aqui. Cara... E não deixou o zombie até a lhe usar. Deixou o zombie aqui. Os zombie já que me tiraram pela porta. Eu estava dentro do teu mapa e ouvi. Fuuu... 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 Cora... Fuuu... Seu já está aqui escrito. Pode ver a minha livestream, pá. Não, não está aqui escrito nada. Pode ver a minha livestream, Zahokar. Vai ver a minha livestream, então. Vai ver a minha livestream, então. Olha aí, o que é? Entretanto temo boias coisas. Vem atrás de mim! O que é um zumbi em cima da minha casa? Oh zumbi! Porque tu és gay! Vai te fofa! Fufa! Vai te fofa! Eu fico gay! Oh! Eu não sei! Olha aí! Olha aí! Eu fico dentro da caverna! Eu não deixo! Está o Anderman na minha garagem! E a porta está fechada! Imagina isso na vida real! Tem um Anderman na minha garagem! Tipo, onde é que eu gostei de luz? Onde está o puto do Anderman? Onde está o puto do Anderman? Oh meu Deus! O foda-se! Anderman está a teletransportar-se! Onde está o puto? O que é que está mostrando à puto? O que é que está mostrando? O que é que está mostrando a renda? É isso aí?! É isso aí! É isso aí! Vou ver aqui! É isso aí! Não vi isso ali! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Vá para esta casa. Foi tudo na survival. Isso é o Felipe Neto. Quando alguém diz que é o Felipe Neto. O Alexandre é desumilde. Está a reclamar do rei Felipe Neto. Claro, o gajo nunca usou criativo. Ele fez aquela casa sem ninguém ver. Mas nunca usou criativo. Eu fui minerar diamantes e de repente veio com 3 pacotes. Mas... Eu estava a ver. Se chama-se para player. Se chama-se para player. Estou me tomando... Olha. Eu vi também, eu vi também. Ele estava ali a usar um criativo. Estava a usar criativo. Eu acho que era Elytra. Eu acho que era Elytra. Estava voava para cima. Elytra. 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 Ele falou isso com um rapaz. O também. Chamou-Eli tentar disser a Neg DID. Não me exige. Olha isso. Que muta! Quem deu muta é gay! Eu nem estou a usar musquinha Eu nem estou a usar musquinha Eu não meti musquinha nenhuma Meteste de cima mentiroso Eu ouvi como eu meti Nossa senhora! Sabia! Oh nossa senhora mano Eu sei que foi o Francisco que meteu O que? Foi o Francisco que meteu Foi esse coisa da nossa senhora mano Foi? Não Estou a ver a live profissional Ah está a ver a live do Ivan Nossa senhora mano Nossa senhora mano Já está junto Psyche! É um número Caraca Calma Alexandre Oh mano eu fui porque é ferro E o que é que estás a fazer? Estou bem aberto Estou bem aberto eu não tenho dia todo O que é isso? Não tenho tempo Agora eu tenho que desligar Não há você tem banho Eu deixei aqui as coisas Eu deixei aqui as coisas Eu vou deixar o ferro aqui fazer e depois tu pegas E depois tu pegas Eu vou meter também em alguma coisa Alguns ajah que isto eu vou gravar o meu mas é muito gay 34? Que nuva Onde é que tu estás? Qual é que é que tu foste? Eu toitei contigo É 10 Eu já te vi nessa mina aqui não? Nela não Procura a ferro Operação Procura a ferro Encontrei mais ferro Peguei, peguei, peguei Tem que ir mais, tem que ir mais Não Eu tenho um pacote e meio Quem se lembra do seu caso? Não Do Pi Onde é que ele diz que ninguém estava no carro do Windows Mas dá para ver a mão do gajo E o Pi estava a dizer que ele estava a controlar com o telemóvel dele O carro E dá para ver a mão do gajo Não Olha aquele dia que eles expulsaram o Pi da casa Não Não O Pi começou a chorar Não Mas essa aí Essa trolagem foi bem real Deu para ver O Pi ficou bem triste Ele estava bem estilado na cama E depois de repente Opa Raul Opa pra caralho Opa pra caralho Não Ele ficou bem lixado Por causa que Eles deram assim Oh Tu está cheio da nossa casa Por causa que o Venom vai morar cá Caralho O gajo que vai é fudido Chamou-lo de novo Mas ele era o fã Ele era o melhor fã Para o Pi Que susto Que susto Não Ainda Pela hora Tu nem pega a rua Que está aqui Eeeeee Não pega Que tal Mas não está a resultar Experimente dar-lhe um pontapé Caralho Já vi os dois burros Que não paras Você está fazendo te ver O quanto está longe Chama por ele Chama por ele Lingúcia e jovem As pessoas botas e lembra-te Quem se lembra daquela música? Eu só tenho mais de uma carne, Gustavo Eu não quero, eu não quero Uau... Ouvem isto! Não tem nada para o estúdio, não tem nada para o meu tiern, não tem nada para o meu tiern... É do Ante, é da playlist dos Prós... É mentiro, execuente... Execuente... Você consegue ver a playlist dos Prós... Não tem nada... A gente continua mais juntos que já me tive de namoro e foi um país mais de 2.5 cento nacionalmente surdo de tecno de vida. O Ivan é gay. Enfiou-te-se. Como é que tu vais morrer numa mina, Ivan? Eu estou vindo de pinga! Valtete a estar no Rocket League. É maravilhoso, eu finalmente tenho de pinga-bole. Eu estou começando a subir, eu estou começando a subir para ir buscar comida. Mentira, você não está a subir, você está a descer. Claro. Ele está a descer, não está? Ele está a descer, é quem está a descer, é quem está a descer. Ele está a descer. Ele ficou a parar também, pode ser. Aí é o motote, eu esqueci. Quem parar, quem descer, quem subir... Ele não consegue ouvir, Alcendo, ele é o motote. Ele disse que conseguiu me ouvir ainda. Não, é o motote. Ele disse. Mas eu disse que ele conseguiu me ouvir. O que mais? Ivan, quem não responder a minha palavra... Ah, o cara! O cara! O cara! O cara! O cara! Eu estou jogando contra o Grand Champions e 2 Grand Champions! Eu estou jogando contra o 1 Grand Champions e 2 Grand Champions! Estavas a contar muito bem, Alcendo. É que eu me enganei com a coisa amarela e depois o outro tinha também a coisa vermelha. Então eu me enganei. Queres ficar tomando clip? Não! Tu és nuba. Bora também para o Rocket League, Ivan. Não para não. E deixa o front no mapa dele. O que é que tu morrestes? O que é que tu morrestes, pá? Eu jogo para o Rocket League. Deixa eu ver. O que importa esta parede? Tu és novo, mano. O que é que tu morrestes? O que é que tu morrestes? É que foi bom. Nós temos que ir lá. Eu não sei, eu estava bem longe. Eu nunca sei. Eu nunca sei ver o teu nome. Eu nunca sei ver o teu nome. Espera, eu estou a ver aqui uma subida. Eu estou a ver aqui uma subida. Olha, eu cheguei aqui em algum lugar, pá. Nem eu sei É tu Não foi aqui Um gajo aqui com champions é português Claro Eu não tinha carne Eu também estava a morrer a fome Uma coisa é bater com o peixe Outra é com a carne Não, eu bati Existem memes com o peixe Hoje eu não bati no Ivan Com a carne Com a carne Agora pode a todos ter visto Eu se imagino Estou com um gajo da fome Toma carne Por que é que tu só fazes as borras O Ivan hoje morreu acho que 3 vezes nesta live stream ou até mais Não sei, eu não contei O Ivan está clicando no esporte Eu nem morria Eu morria tantas vezes que ninguém me via Ai opa tu és de lixo Problema 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 Onde é que tu está mais ou menos Tu vejas as coordenadas e tudo Tu vejas as coordenadas e tudo Mas vai dele é fazer este clip Faz clipe e procura as coordenadas É mais fácil Ai, como eu trai Ai, como eu trai Não Isso aí está a ver Ele disse Ouviu Ouviu Mano Estou com os mitos Estou com as orelhas todas entupidas Oh mano Oh mano Ouvidos 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 Ah, estás fudido Alexandre Eu ouvi Eu não ouvi nada Até como é que eu estava a te ouvir A ti Tururu Uuuu Vamos, vamos Ivan, vamos Ivan, vamos Ivan, vamos Não Vamos Minecraft, bro Vamos Vamos Rocket Lug Eu vejo mais Black poderes Black power, bro Black power, bro Ok Ah, sei chorar, Ivan Ah, sei chorar, Ivan Oh Ivan, quantas vezes tu já morrestes neste mapa Ah, acho que tu morrestes Ehm Tenta adivinhar Bora contar Bora dizer Alcente, quantas vezes tu achas que o Ivan morreu neste mapa Quantas vezes é que o Ivan morreu neste mapa Hoje Não, não Sempre Dez 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 Dez? Uhum Sete, sete, sete Sete Ok, errado Eu sei que ele já morreu mais de dez vezes neste mapa Não, não Dez vezes neste mapa Não, não Dez No momento nós estamos a construir a farm E tu morrestes muitas vezes Ivan, não Eu sei que estive na leg de ontem também Eu acho que eu morrei já Eu acho que eu morrei três vezes Dez antes de ontem Dez antes de ontem Foste tu, é que morrava sempre Ah, foi o Ivan Ah, foi o Ivan Ah, foi o Ivan Ivan fez isto, Ivan é desumilde Ivan é gay Dez de um papo ao mesmo Já, eu dei-te a carne Tu não comestes? Eu dei-te até a boca e tudo Olha, eu peguei na carne e dei-te-te a boca Tu não pegaste a companhia? Não é? Estou com a latina Preciso ver rocket Já, já estou a ir Nós já temos que acabar a construção Mas, em geral, nós vamos rocket quando nós acabamos com a... A fazer o coisa Já quando a... Nós já acabamos com Minecraft Estou a acabar o que Estou a acabar com a Minecraft Estou a falar com a gente Estou a falar com a gente Estou a fazer as coisas Ah não, foi o que eu estou a... Ah putz, vocês vão ficar aí até... Até amanhã de manhã, Ambro Um mês, se calhar Só para o Ano, você acabou com a rocket league, tranquilo? É, depois... Vocês são mais um ano a dormir Uuuuuh Estou a ficar um de três dias sem dormir? Já Quando eu tive um problema no ouvido Já Mas eu dormi Não estou nem a brincar Eu estive, eu estava já o tito Fiquei Quando te fizeres com você de casa Querias um brinco Manoel Só por causa disso Vamos Minecraft Vamos Minecraft agora Opa Manoel Tu fizeste com você de casa Cria um brinco Só que pôs lá um... Um cadeado Eu vi isso E depois disse Ah isso dói Isso faz tudo ruim Tenho um problema na Ohio Na Ohio E tenho um champions na minha equipa Eu não vou ter muito�ur Eu vou continuar outros Eudos Nempan… Eu não fui nem me Eu vou pegar o câmera Os trabalinhos Não sei se que a Rangers Então eu vou ter um perigo Obrigado.